Eu tô te falando, eu passo aí então. Tá beleza? Tá falando com quem? Hein? Falando com quem? Com uma amiga minha. Com uma amiga? Não dá pra falar com essa serigata do seu celular, não é? Eu sou uma mentira. Aqui é mais barato, ué. Mas quer dizer que você compra um celular comigo, bota um chip da Oi e sai por aí falando em qualquer telefone? Você tá maluco ou tem cara de jota? Fala pra mim, tem cara de jota. As outras operadoras são muito possessivas. Só o Oi Cartão Total tem saldo único pra você usar no Oi, no fixo e no orelhão pagando bem menos. Você ouviu isso aí? É a Oi revolucionando de novo. Liberdade pra economizar. Só na Oi. Oi. Liberdade pra economizar.